Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu nome? Vitória. Vitória, quantas vezes você tem em cada mão? Tenho cinco. Cinco mais cinco? Dez. Conta em voz alta pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze... Tenho dez, mas eu conto. Vamos de novo, levanta mais a mão. Nossa, isso. Levanta as duas lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze... Onze? Diz que eu tenho uma a mais. Qual que é o seu nome? Saulo. Saulo. Seu nome? Marta. Ô, Marta, ela disse que ela tem onze dedos, você tem quantos? Vinte. Vinte? Não, 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 dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá certo. Peraí, dá certo. Dez. Não fiz a pergunta certa, dez, é claro. É lógico. Então conta pra gente, levanta assim, só os da mão só, tá? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze... É vinte e dois então tem. Ah, vinte e dois. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Vamos lá. Hã? É isso. Tá certo? Tá certo, né? Quantos dias tem a semana? Peraí, quantos dias tem a semana? Eu não sei. Não sabe, quantos? Espera. Conto. Segunda, um. Hã? Terça, dois. Quarta. Quarta, três. Quinta, quatro. Hã? Sexta, cinco. O que que foi? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Depois da quinta... Quinta, sábado, domingo. Depois da quinta. Pergunta pra ele. Vamos chamar aqui na frente, vai. É, vai lá, vai lá. Vai ali na frente, vocês duas. Vocês duas, pode vir aqui na frente, por favor. Tem oito dias que você já falou. Pode ficar aqui no meio, isso, muito bem. Vocês duas são super privilegiadas, porque a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Aê! Uma salva de palmas! E pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve, tinha quantos anões? Seis. Quanto? Seis. Seis. Morreu um, né? Muito tempo, passou, morreu. Está errado, né? Está errado? Está errado. Tinha oito. Oito. Oito, nasceu oito. Faz tempo, é porque faz tempo, né? Faz tempo a história... Desculpa, mas é que essa história deve ser a mais antiga, né? De agora tem oito. Oito, é legal. Tem um espião muito conhecido... Ah, tá, ele faz bastante filmes, é o Zero Zero... Oito. Oito, né? É oito. É oito. É oito. É oito. Uma salva de palmas, então! Muito obrigado! Aê! 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 É o Carnaval! 3, 2, 1, olhos abertos! Oi? O que aconteceu? Você tava dançando aí... Dá uma olhadinha ali, ó. Show de hipnose cômica. Não é de dança, não é show de dança. Atrapalhou um pouco. Eu sou de uma escola de samba. Não, é que atrapalhou o show. Mas aqui você tá no show de hipnose. É. Não, eu sou de uma escola de samba. Não ia ter... Pera. Não ia ter, não. É lá no Sambódromo. Aqui você tá lá... Tá longe. Não ia ter aqui. É minha escola. Senta, senta aqui. Senta aqui, não. Tá errado. É minha escola. Não, não é sua escola. Senta aqui. Você tá no show errado, então. Senta aí. Às vezes você tá fazendo show, às vezes... As pessoas sentem essa vontade de dançar. Mas atrapalha o show. É lógico. A gente tá falando e atrapalha. 3, 2, 1. Olhos abertos. Peraí O que aconteceu aqui? Não, eu percebi, André Ele fica levantando O pessoal segue ele Não, tá aqui Vocês estão na escola de samba também Essa é a minha escola Quem que veio com você aqui? Minha amiga Onde você tá sentado aqui? Ali Você vai ficar de castigo lá, vem cá Não, porque é complicado Tá atrapalhando o show, a gente avisou 10 vezes Segunda vez Leve ele lá Não tem escola nenhuma Onde você tá sentado aqui? O São Bódromo foi ontem, né, que é São Paulo Hoje é no Rio Senta aí Pode ficar isso Atrapalhou um pouco Show de hipnose, gente, não é de dança Tá dançando Complica, né? É, complica bastante, né? Porque tudo bem, sabe que é carnaval, tudo só, mas, né? Tá cheiroso Obrigado Vamos continuar o show, né? Pronto, agora sim Agora sim, todo mundo Qual que era o nome do seu amigo lá? Qual que é o nome dele? Como? Saulo Não é lagartixa? Ah não, lagartixa é ele Ah não, ele é o Jorge, né? Saulo Tá, fica aí Saulo Tá bom Então a gente vai continuar o show agora Pra que ele não tenha problemas, né? Mas ninguém vai querer dançar, né? 3, 2, 1, olhos abertos Eu não tinha te colocado lá? Eu tô lá Você tá lá, né? Tá lá, então volta lá Então tudo bem, pode ir Eu te ajudo a descer, volta lá Qual que é o seu nome mesmo? Qual que é o seu nome? Saulo, Saulo Saulo, é terceira vez já, né? É, atrapalha Aceitando todas as sugestões ainda Mas pode voltar lá pro seu lugar Vai lá Isso Pode voltar Aí Vamos lá, né? Saulo, dá aí ainda, ó Inspira Durma E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma